Tramita aqui na Assembleia um projeto de lei que busca prevenir doenças do sistema nervoso, como a espinha bífida, quando a medula espinhal do bebê não se fecha por completo. Com a aprovação da proposta, as redes públicas de saúde do Estado terão que disponibilizar gratuitamente a suplementação de ácido fólico para gestantes e mulheres em idade fértil. O projeto já foi aprovado em primeira votação e agora aguarda nova apreciação. Uma boa alimentação é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. O consumo dos mais variados nutrientes é necessário para a manutenção do equilíbrio do nosso organismo. No entanto, existe um nutriente específico cuja ingestão é muitas vezes negligenciada, o ácido fólico. Além de muito importante para o organismo adulto, ele é vital para o desenvolvimento saudável do bebê ainda na barriga da mãe. O ácido fólico está presente em vegetais escuros, como a couve e o brócolis. E também pode ser encontrado até no pãozinho do café da manhã, pois normalmente é adicionado à farinha de trigo. Mas em muitos casos, a vitamina pode ser suplementada antes e durante a gravidez com acompanhamento médico, como forma de prevenção. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, que está envolvido no nosso sistema em várias funções. Lá na gestante, quando está formando o embrião, é principalmente na formação do sistema nervoso central. E quando tiver uma deficiência do ácido fólico, pode haver problemas nessa formação. O principal é a deficiência de fechamento do tubo neural, conhecido como espinha bífida. É simples e é barato fazer a reposição preventiva. Começa antes de planejar a gravidez, uma dosagem de ácido fólico para repor no organismo, e se mantém durante os primeiros meses de gravidez, como uma forma preventiva. Ariane está grávida de oito meses do segundo filho. A saúde deles deve-se aos cuidados que a mãe tomou antes e durante a gravidez. Um dos principais foi o uso do suplemento de ácido fólico, tanto na gestação do Miguel, o filho mais velho, como na atual, à espera de Rafael. Ele ajuda na formação do neném, o tubo neural. Evita a hidrocefalia, que está tendo muito. E também fortalece os ossos da criança, ajuda muito. E a mãe também, a questão da vitamina, muito importante para poder tomar esse comprimido. Atenta a essa realidade, atualmente segue em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, projeto de lei que prevê a disponibilização gratuita da suplementação de ácido fólico nas unidades públicas de saúde do Estado. A autoria do projeto é do deputado Guilherme Maluf. Como médico, eu sei da necessidade desse produto, sei que o uso do ácido fólico pode evitar doenças, como a espina bífida e outros processos também patológicos à gestante e ao feto. Então, algo que pode ser evitado, doenças que podem ser evitadas com a simples ingestão desse medicamento, o ácido fólico. Um remédio barato. Então, nós estamos propondo que ele seja, que seja feito uma campanha de distribuição e orientação também para as gestantes entenderem a importância do ácido fólico. A espinha bífida, um dos problemas mais comuns decorrentes da deficiência do ácido fólico, é uma lesão da medula espinhal causada pelo fechamento incompleto da coluna vertebral. Tudo isso acontece ainda nos dois primeiros meses de gestação e pode trazer várias limitações para a saúde de quem possui a má formação. Há 13 anos, a Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso acolhe pessoas nessa situação, oferecendo maior qualidade de vida dentro da família e na sociedade. O presidente da associação faz um alerta aos futuros pais e mães. A espinha bífida, ela vem, não é simplesmente faz a cirurgia e pode ir para casa, não. Ela vai deixar algumas sequelas que são no organismo, como a bexiga. A bexiga, ela não vai mais funcionar. Você vai ter que ficar vivendo de sonda, sonda daquelas uretral. Então, a associação foi feita para isso, para ajudar a ter uma qualidade de vida melhor dessas crianças, jovens e adultos, que também na associação nós temos. E você sabe bem disso porque você tem uma filha também que tem, né? Sim, eu tenho uma filha. Ela tem 11 anos hoje. Então, há 11 anos a gente luta para que ela possa ter uma qualidade de vida. Ela também tem as sequelas. Muitos não andam, muitos vão ficar na cadeira de roda. E quem anda, anda com uma certa dificuldade. Você acaba, é visível, né? Mas o mais importante aqui é o que a gente sempre fala. O mais importante é ter a qualidade de vida. Por quê? Porque eles precisam de saúde. É muito mais fácil garantir o ácido fólico, muito mais barato, vamos dizer, em termos econômicos, do que você tratar essas crianças o resto da vida.